Ninguém vai apagar o seu brilho neste lugar. Eu sei que às vezes pessoas se incomodam com a luz que Deus traz sobre a tua vida, não é verdade? Tem gente que não gosta de você e nem sabe por quê. Talvez nem te conhece, te viu de longe, esteve no mesmo ambiente e ainda assim abre a boca e diz que não gosta de quem você é, sem nem te conhecer. Sabe o que é isso? É porque o que habita em ti incomoda o que habita lá. Você está entendendo? O Espírito Santo que habita na tua vida incomoda demônios que habitam na vida daqueles que estão a serviço do inimigo na face da terra. Você sempre vai incomodar. Essa luz que Deus colocou sobre a tua vida, esse brilho que você carrega no teu olhar sempre vai incomodar e Deus manda dizer para você, não se entristeça quando o inimigo se levantar. É a prova de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus manda dizer que você é luz aí neste lugar e vai brilhar mesmo e muito ainda vai incomodar neste lugar. Mas não te preocupa que Deus é contigo para de todo mal te livrar. Você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus fala para você nesta hora. O brilho que o Senhor colocou sobre a tua vida sempre vai chamar a atenção. Algumas pessoas vão admirar. Vão olhar para você, vão te tomar por referência, vão querer fazer igual porque admiram e querem se assemelhar àquilo que eles veem na tua vida. Mas também existem aquelas pessoas que vão olhar e vão tentar te ofuscar. E vão tentar te apagar. Lançando palavras contrárias. Agindo com o coração corruído de inveja. Tentando de todas as formas te fragilizar. Mudando a tua essência. Mudando, sabe? A tua forma de agir. Tentando te manipular. Porém, Deus manda dizer para você. Ei, eu sou contigo. Sou teu escudo. E não vou deixar o inimigo usar pessoas para te prejudicar. A luz que o Senhor te deu sempre vai incomodar. Ei, quem não paga o preço que você paga. Quem não se dedica com você se dedica. Quem não faz o que você faz. Aí olha para você. Vê o resultado da presença de Deus na tua vida. E quer te atrapalhar. Não é desse jeito? Declara aí nos comentários. É desse jeito. É desse jeito. Aí quer te atrapalhar. Aí levanta para falar mal de você. Levanta para inventar mentiras. Levanta para agir com engano. Levanta para trazer discórdia, contenda, divisão. Onde você está. Porém, Deus manda dizer que um espírito de contenda está quebrando. Não te preocupa não, viu? Porque tudo isso daí é só para te apagar. Querem tirar esse brilho dos teus olhos. Querem tirar esse brilho do teu rosto. Querem tirar essa luz que está sobre você. Que incomoda tanto quem está em trevas. Mas Deus manda dizer quanto mais investirem contra a tua vida. Mais você vai brilhar. Deus te colocou na face da terra como luz mesmo. Sabe para quê? Para que vejam aquilo que você é e aquilo que você faz. E o nome de Deus possa glorificar neste lugar. Como diz em Mateus capítulo de número 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que eles vejam as vossas obras. E possam glorificar ao vosso Pai que está nos céus. A tua vida glorifica a Deus. As tuas obras glorificam a Deus. Quem você é nesse lugar glorifica a Deus. O teu testemunho de vida glorifica a Deus. Você acha mesmo que o inferno vai te deixar... É, vai te deixar fazer, sabe? Tudo na tranquilidade aí nesse lugar. Claro que não. Ele vai levantar dos dele. Dos incomodados. Dos que estão em trevas. Você está entendendo? É, ele vai levantar de gente endemoniada. Para tentar te prejudicar. Mas Deus manda dizer, não te preocupa. Porque eu sou Deus que te faço brilhar. Mas também sou Deus que te guardo de todo o mal. E não deixo ninguém te apagar. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara. Estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Deus manda dizer que é só o começo. Sabe por quê? Não dá para esconder quem ele quer revelar. Não dá para colocar a luz debaixo da cama. E simplesmente fingir que ela não está lá. Ei, Deus manda dizer que onde você chegar, você vai brilhar. Ei, Deus trouxe você até aqui porque a perseguição está grande sobre a tua vida. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. A perseguição está grande sobre você. E Deus manda dizer que onde você chegar, você vai brilhar. E os incomodados é que terão que se retirar. Porque Deus manda dizer que não vão conseguir nem diminuir e nem ofuscar. O brilho que o Senhor te deu neste lugar. As obras que você está fazendo, Deus manda dizer para aparecer mesmo. Amor, ei, é para ser visto mesmo. Porque através das tuas obras, daquilo que você faz, que o nome de Deus é glorificado. É aí que eles veem a diferença de um e de outro. Você está entendendo? Deus manda dizer, ninguém vai conseguir te ocultar. Ninguém vai conseguir te esconder neste lugar. Podem até tentar. Mas quanto mais tentarem apagar o teu brilho, mais Deus te fará brilhar. Quanto mais tentarem roubar a tua luz, mais o Senhor te resplandecerá. Deus manda dizer para você nesta hora. Não se intimide e não temas. Porque Deus é contigo até mesmo. Para te livrar daqueles que se levantam contra a tua vida incomodado. Pela forma que Deus te faz brilhar neste lugar. Deus manda dizer assim para você. Ei, sempre vai ter incomodados. Aprenda a lidar com isso. Sempre vai ter gente que não gosta. Dá luz porque ama as trevas. Você está entendendo? Aprenda a lidar com isso. Mas não pare. Não desista. Não desanima. Não retroceda. Eu sei que algumas coisas machucam. Eu sei que ser julgado sem nem ser conhecido. Ei, a pessoa nem te conhece e te julga. Eu sei que isso machuca. Ouvir algumas coisas que falam a teu respeito machuca. Ouvir mentiras citando, é, envolvendo o teu nome machuca. Mas Deus manda dizer suporte. Que maior, ei, muito maior são as obras que Deus tem para fazer na tua vida. Maiores são as obras que Deus fará aí através de você. Deus manda dizer para você. Quanto mais tentarem te esconder, mais Deus vai te revelar. Quanto mais tentarem te ofuscar, mais Deus te fará brilhar neste lugar. Ninguém consegue, queridos. Ninguém consegue ocultar quem Deus quer revelar. E Deus manda dizer para você que Ele vai revelar você em muitos lugares ainda. Ele vai te soprar em muitos lugares ainda. Vai realizar muitas coisas através da tua vida ainda. Ei, então não desista agora. Suporta a perseguição. Que quanto mais eles tentam contra ti, mais Deus te abençoe e te faz expandir. Aí onde você estava. Secreta uma posse. Se recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você nesta hora. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Neste exato momento. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Teu amor, teu cuidado, teu agir. Paisinho, quero declarar e propeditar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lá. Que grandes coisas estão por vir. Meu Deus, ninguém vai esconder quem o Senhor quer revelar. Podem até tentar ofuscar o brilho do teu filho e da tua filha. Mas ainda assim o Senhor muito mais fará brilhar neste lugar. Porque o Senhor levantou esta vida como luz. E aí o Senhor manda dizer para você que onde você chegar resplandecerá. E vai incomodar muita gente. Mas não desista que Deus é contigo para te livrar de todo o mal. Se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém e marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.